oi boa tarde hoje vamos a fazer um tutorial sobre como trocar o aire do carro do aire acondicionado e também como higienizar o carro este é uma Chevrolet Spin 2013 então primeiro que nada vamos o primeiro que vamos a fazer é sacar todas as coisas que você tem em guarda-luvas uma vez tudo sacado vamos a sacar a lámpara esta que vamos vamos tentar sacar de algum jeito ta estávamos com uma lámpara mas quebrou então vamos fazer com esta lámpara a mi me da muito medo isto porque eu sempre quebro as coisas então vamos tentar fazer devagar para não deixar uma marca no prástico ni nada vamos fazer com um atornillador normal ah tá por aqui vamos a começar a estar saindo devagar a ver vamos a colocar isso ali tá vamos a, temos sacado desde abaixo tá e aqui está a parte uma vez feito isto vamos tentar desconectar a lámpara a ver se há algo que nos dá mas não me dá medo a lo melhor não é preciso sacar vamos a tentar sacar todo o módulo e isso meter por dentro vamos sacar a lámpara a ver como vamos sacar a lámpara a tirar um aqui a ver nós tiramos a lámpara a lámpara está tiramos a lámpara a lámpara e sai Está pronta Agora metemos isto por aqui Agora, esta parte vamos poder limpar também Que fique limpo de tudo Vamos passar um pano logo Vamos olhar dentro Aqui dentro tem uma porta de plástico preta Com uma marca azul, não sei se você olha aí A parte azul você pega aí e sai Eu pensei que não tinha filtro, mas tem nenhum Vamos sacar ele Está complexo a sacar A ver por que pode se apegar Vamos tirar com a mão assim Já está do meio Aí está Aí está, nossa, está muito sujo Tinha muita sujeira Não sei se você olha Isso tem que ser branco Mas está... Muito suje Vou colocar aí para não esquecer de que jeito é Eu comprei aqui em San Carlos Mas eu comprei as duas coisas Salia muito mais barato na internet Que é na tenda onde eu comprei Aí vai demorar em chegar Eu preferi comprar aí Porque a diferença Era 4 reais Ou 5 reais Nossa, esse é mais grande Parece, né? Aqui em 2012 em French Onyx Onyx Fala Se você olha direito O tamanho O tamanho É mais grande É maior Eu não sei se eles fizeram um filtro menor Ou eu errei Mas também você pode comprovar que um branco e o outro Estão com muita sujeira Que havia que trocar já hace muito tempo Mas não havíamos trocado por falta de tempo, de grana E... Agora vamos a fazer Essa tem que trocar Essa tem que trocar Sobretudo para pessoas que são alérgicas Como eu Tem que trocar Porque esta muito suje Esta novo Lento Branco Esta maior Eu tenho medo por isso Mas... Aqui você pode comprovar Que tem muito maior Vem cá Acagem Veja Vamos lá Veja Veja No Veja Veja Peque Veja 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 É complexo colocar isso, não sei se não quer entrar porque é maior, não quer entrar aí fica aí, não sei se agora tem que tocar na tenda, não quer entrar, vou tentar vamos tentar fazer um jeito, não sei, não cabe, não entra, não sei, que vamos fazer, a ver, que vamos fazer tá, vou tentar que sacar, a ver se compramos outro menor como o que tinha ou também vou tentar colocar a força, não sei tem alguma planta, vamos ver se tem alguma coisa que está trabando, não deixa entrar vamos fazer um segundo teste para colocar, vamos destoprar aqui um pouco ah não sei, entro, apresado, entro, fica um pouquinho amasado aí, mas vou comer aqui um pouco, tá, e agora entrou bem perfeito, muito melhor que o outro ficou ficou bem, nossa, esta é a medida certa, o outro tinha um filtro que não correspondia ao carro estava errado, este está bem, este está certo, então, agora vamos vamos poner a tapa, vamos fechar e já estaria pronto está, fechado nossa nossa tania muito susto agora vou vou pôr a gaveta bom, a instalação deste eu não sei quanto custa, na verdade eu não perguntava mas, meu mecânico de sempre, de sempre, na oficina, ele me falou que cobrava 25 reais a hora de trabalho mas, ele, seguro que vai poner que são 2 horas de trabalho mas, se fosse 25 reais, eu, honesto, estou demorando em fazer, máximo meia hora um pouco menos de meia hora mas, se você gana em 1 hora, 25, mais de 25 reais compensa que alguém faça se você gana menos de 25 reais a hora compensa fazer você são 25 reais por meia hora e eu, a primeira vez que estou fazendo eu, quando faço por segunda vez, vou fazer em 10 minutos e, também porque, eu estou gravando, estou cortando tenho que sugerir a lâmpada, as coisas então, estou demorando mais mas, ganar-me 25 reais por 10 minutos compensa fazer eu sobretudo agora, que estes meses, llevo um mês e meio sem trabalhar e, todo o que eu possa ahorrar em grana está legal porque, a coisa não está boa o real está muito desvalorizado a nível mundial e, não dá para comprar nada a gasolina está muito cara na carne, em gás então, há que ahorrar em tudo tudo que eu não posso ahorrar nossa, que coisa que quer é só que eu tenho que segurar no carro vou pegar aqui aqui vou pegar aqui aqui também agora sim agora abre e fecha bem agora abre e fecha bem E alguma coisa que eu faço, eu arrumo. Já você sabe que eu estou arrumando e vou mostrar para você o que eu arrumo e como queda, se queda melhor. Ok. Agora, vamos olhar o que fala o higienizador. Acione o ar. Ok, já era frio. Com o ar acondicionado, o botão, e isso ao máximo. Agora, o ar que vai só por dentro, não para fora. E depois de que está, o carro tem que estar fechado e ligado. E a válvula do spray tem que fechar até baixo e deixar 3 minutos no acesso. Vamos ver como vamos fazer. Vamos fazer o motor, o carro está ligado. Notamos aí, isso ao máximo, esse botão também. E agora... O spray... Aqui... 3 minutos tem que ser esse, tá? É a 1h29. Fechamos isso aí e fechamos rapidamente a porta. Tá. Aí está tirando o ar. Terminaram os 3 minutos. Mas... Acabou, mas vamos deixar fechar um ratito mais. Até 34. Esto para gente que é alérgica como eu. Hacerlo, que está muito bem, é recomendable. De primeira mão... Ela disse, afetudo... Fala... Por o mínimo, 3 minutos. Mas, na verdade, é o que dura. Dura 3 minutos. Não é por o mínimo. Dura 3 minutos. É por... Deveria falar... Até que consuma, que é aproximadamente 3 minutos. Se sente... Um olor muito melhor. Antes tinha um olor bem feio. Mas agora está... Bem respirável. Está bem legal. E a carro está bem... Echou merda, mas... Lleno de sujeira... De coisa... De trabalho... De meu filho. E isso, se gostou... Poner me gusta... Compartir... Tener em conta que é a primeira vez que eu faço... O filtro e o higienizador... Costou... 43,90 euros. Un saludo.